O Chico Anísio O Chico Anísio é um gênio, na verdade, gênio, com todas as palavras. Até o mote da campanha comunitária de lançamento era futebol com toque de gênio. Por quê? Porque o Chico Anísio escreve, produz, ele atua, ele representa, ele faz tipos, ele faz vozes, ele comenta futebol, ele escreve livros, ele interpreta, ele dá show no palco, ele dirige espetáculo, ele monta peça. Não tem nada que o Chico Anísio não faça, ele é o homem dos sete instrumentos, que é o próprio. Lançamos aqui pelas mãos do Chico, pelas minhas mãos, mas a pedido dele, portanto o mérito dele. Lançamos aqui o Tom Canabrava, foi lançado aqui na Rádio Estupido, no Departamento do Esporte, o nosso bravo Tom Cavalcante, que até fez uma matéria outro dia, fazendo um agradecimento a mim. E eu falei, Tom, tem que agradecer o Chico. Porque ele que me apresentou, ele ia colocar na escolinha do professor Raimundo, que estava no auge, e ele me pediu, me mostrou a fita, ele, o Bruno, o Bruno Mazeu, hoje também já é uma realidade, e eu coloquei o Bruno, era o Bruno Mazeu, o convidado meu, ele comentou vários jogos, fez reportagens, e trabalhou um tempo aqui e tal. Meio de onda, né, o Bruno Mazeu era criança na época, muito novo, e o Tom Cavalcante fazia velê da Schneider, um repórter, todo afrescalhado, tinha-se muita liberdade de entrar no campo conversar com o jogador, e o Tom foi lançado aqui também e tal, e o Chico Anísio foi um sucesso absoluto. O Fernando Calazansio, a exemplo do Chico Anísio, do João Saldanha, do meu supremo ídolo Apolinho, o que que eu posso falar do Calazansio? Cara, o Calazansio, ele é tão fantástico, ele é uma pessoa, como é que você pode definir o Fernando Calazansio? Para mim, o Fernando Calazansio, Papa das Letrinhas, ele é uma pessoa acima do bem e do mal. Ninguém está acima do bem e do mal, o Calazansio está acima do bem e do mal. Ele é de uma integridade absoluta, ele é de uma decência, de uma correção, de uma honestidade sem par. E como comentarista, ele sabe tudo de futebol, vê o jogo, lê o jogo, ele é um show. E ele é, tudo que ele dissesse pode acreditar. Sabe, é uma pessoa que foram lançamentos que eu fiz aqui, o próprio Carlos Alberto Torres, o Capita, que eu também nascei. Depois eu nascei com o José Roberto Wright, foi a primeira aparição dele como comentarista, efetivamente. Quando ele parou de apitar, eu nasci ele no rádio. Então, esses companheiros maravilhosos, até chegado, quando eu vim da Globo para a Tupi, o Apolinho trabalhava comigo, era o comentarista, eu fiz tudo para trazer o Apolinho. Mágica, ginástica, tudo, tudo que você imaginava eu fiz. Mas era impossível na época. Mas eu não perdi de vista. Falei, olha, um dia eu vou levar. E trouxe, graças a Deus, um determinado dia eu trouxe. Essas pessoas desse porte, além de outros companheiros, que eu citei aqui, que você falou em comentarista, são pessoas que ajudaram no processo. O Geraldo Leite, quando veio comigo, me ajudando a fazer o Geraldo, sabe tudo de rádio, fantástico. Essas pessoas desse nível, o nível Wagner Menezes, Paulo Júnior, um espaldo interno fantástico, Geraldo Senna. O ocultor é a locomotiva da transmissão, só que o comentarista também é. Eu não sei se percebi um pouco antes, que tem muita gente que insistiu em fazer rádio, até com bons locutores, mas sem um comentarista de ponta mesmo. E não funciona não. Eu posso dizer, pelo menos na minha visão, ao longo desses anos todos, eu constatei, não adianta um grande locutor se o comentarista não for muito bom. Então, a gente faz o futebol alegre aqui, jocoso, tem o Jorge Nunes, que é uma figuraça, tem o Eugênio Leal, que se tornou um comentarista, tecnicamente é irretocado. O narrador não pode ser chato, não pode enjoar. E o intervalo, ele tem que ligar os tempos de jogo. Ele tem que unir o primeiro tempo ao segundo. E quem faz isso não é o locutor, é o comentarista. Se você não tem um bom comentarista, você tem um módulo estanque, que é o primeiro tempo, e outro módulo, que é o segundo. E aí o rompimento aqui, esse vazio, esse ato, essa brecha, é onde o ouvinte pode ficar punido. E se vazar água por ali, a sua audiência pode ficar comprometida. Benito, uma das perguntas que você deve ter respondido em maior número até hoje, é qual o gol que você mais gostou de narrar, ou algo do gênero? O mais respondido para o maior número do gênero, sim. Vou te fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Se é que ele existe, qual foi o gol que você mais teve orgulho de narrar, de estar presente naquele momento, de poder passar aquilo para os ouvintes? Eu acho, rapaz, que... Eu não posso falar de um gol. O orgulho... Se for por esse lado, é o milésimo gol do Romário. Eu acompanhei a dificuldade que foi... Porque se fazer mil gols é muito difícil. O do Romário, no 4x3, na virada histórica, que no blog do Penido tem o gol, www.tupi.am ou tupi.fm, esse gol tem lá no blog do Penido, tem vários gols de vários times. Esse é um dos campeões de acesso. Porque é um momento mágico do futebol. O Vasco perdeu o primeiro tempo de 3x0, na casa do Palmeiras, dentro do Parque Antártico. 3x0 teve um jogador expulso. Tendo só o segundo tempo para fazer 4 gols. Ninguém que esperava fazer 4 gols. É o Vasco. Ele esperava um milagre. Ninguém contava muito, que é milagre, talvez, tal. Para empatar. Mas o Vasco não se conteve com isso. Ele ganhou. E aquele gol do Valmari, aos 48, 3 além do tempo, um dos dias já estava olhando o relógio para acabar o jogo. E acabou o jogo. Então, aquele gol, no momento, foi uma explosão total, absoluta. Eu vibrei muito. Outro gol marcante, esse não a favor do Vasco e contra, o Milero, eu falei dois gols do Vasco aqui, por acaso. Mas aquele gol do Petkovic, no Tetra, Tri, no Flamengo, que ele bate e faz o gol, e que eu fiz a narração, que é um dos gols também mais acessáveis. Ele foi um gol que me deu muito orgulho de ter narrado. Uma satisfação, um prazer, mas não estava previsto também. Também não estava previsto o gol do Túlio Maraví, em 1995, no único título do Botafogo, e título de campeão brasileiro. Então, foi também um gol que eu narrei com um sabor especialíssimo, com a alma lavada, após ter narrado esse gol. E tem um gol, rapaz, que o Fluminense não foi campeão com esse gol, embora tenha se classificado para a final, e foi o final da Libertadores, foi o gol do Washington. Até pela dificuldade do lance em si, que chutou, a bola bateu, voltou, o Poca chutou, não sei quem chutou, todo mundo finalizou aquela jogada, pensou que estava finalizando, chutou, tentou, batia no zagueiro, batia no outro, batia no outro, até que voltou e alguém chutou, rejualou no beck, saiu para a corba e tal. Também, além do tempo, e do escanteio, o Washington Vai, de cabeça, foi lá, guardou, e estava 2x1, o Fluminense precisava de 3x1, e ele fez o gol, e era necessário. Houve lances também, em que não houve gol, e que foi fantástico, o Tafarel, na Copa de 98, na França, nós fomos a, não sei se foi a Marseille, foi Marseille o jogo. Então, eu estava na posição, no estádio, no estádio Velotrome, e eu estava em frente à risca, do pico da grande área da esquerda, onde foi a cobrança dos pênaltis. e quando o Frank de Boer preparou a cobrança da Holanda, eu tinha percebido ao longo do jogo, que ele estava indo muito mal com a perna esquerda, e quando ele agitou com a perna esquerda, eu falei, vai perder, vai perder, porque ele não bate de esquerda, ele está indo mal com a perna esquerda. Tudo que ele fez do lado esquerdo, deu errado, vai bater de perna esquerda? Vai perder, bateu e perdeu, o Tafarel defendeu. Não foi gol, mas classificou o Brasil para a final, depois na final foi a tragédia, que o Brasil perdeu na França. Mas, aquele não gol, aquela defesa do Tafarel, teve um sabor de um gol. E o Pernas Cubajo perdeu, nem se fala, menos a Copa do Mundo, quando ele chutou para o alto. Então, é muito difícil escolher um, mas eu estou citando aqui alguns, para exemplificar como é que funciona, pelo menos na minha cabeça, deve ser mais ou menos que funciona na cabeça de todos os narradores. Enid, existem diversas profissões que levam felicidade às pessoas. Um médico, um bombeiro, uma família, uma pessoa. Você tem a honra de levar felicidade a muita gente, várias vezes por mês, várias vezes por ano. Como é que é isso? É uma honra para você? É, uma dádiva. Uma dádiva, um prêmio que o Papai do Céu concede para a gente. Por isso que eu zelo muito pela minha profissão, respeito muito a minha profissão, respeito muito o meu trabalho, respeito muito o ouvinte. Ouvinte tem a melhor das ferramentas na mão, né? Vai lá e tira, desliga, troca. Então, tem que respeitar o ouvinte. Não importa quantas pessoas estão ouvindo. Se tiver uma, você tem que fazer com a mesma dignidade. Se tiver 300 mil, é a mesma coisa. Você tem que trabalhar, eu pelo menos penso assim, ajo assim, e peço aos companheiros isso. Com total respeito, nós temos que respeitar o ouvinte. Sem o ouvinte, não há razão de ser. Nós não estaríamos fazendo isso. Então, para levar alegria a essas pessoas, é preciso que a gente tenha essa invocação. Bom, Penito, foi um prazer ter você aqui no Opinão do Carvalho. E eu queria que você mandasse um recado para a galera que vibrou muito com o gol do Petsch, a galera rubro-negra, a vascaína, com os dois gols do Romário, a Botafoguense, a Tricolor, a Botafoguense com o gol do Túlio, a Tricolor... O gol do Maurício também. Também, o 89. A Tricolor com o gol do Washington. Que mensagem você manda para os seus ouvintes, os ouvintes do Garotão da Galera? Olha, a mensagem é sempre essa, de carinho, respeito, fé, confiança, confiando no time, confiando no sucesso e trabalhando sempre cada time por um motivo, por outro, por um fator, esse ou aquele, cada um à luz do mérito que o mundo confere, mas sempre com a certeza, até porque existe uma cobrança, ah, você erradou o jogo do time tal, ah, você não narrou o jogo do meu time, tem muito e-mail nesse sentido, né? Cara, pô, mas o... o Fluminense jogou, eu vi a erradar o Fluminense, erradou o jogo do Flamengo, ah, eu tenho que tinha o jogo do Botafogo importante, erradou o jogo do Vasco, aí o vascaínos, que são apaixonados também pela Rádio Tupi, que ninguém clamou, às vezes, de ter ver o jogo do Vasco e na rua o Botafogo, são circunstâncias de tabela, a gente trabalha com avaliações permanentes, estratégia, e tem muito fator envolvido, e tal, a única mensagem que eu mando é de que eu confie em você também. você pode confiar em mim, porque eu sou o seu parceiro, sou limpo, digno, contigo, não vou trair nunca, não vou mentir, vou festejar os gols do Rio, porque eu torço pelos times do Rio, mas eu não posso mentir, o compromisso com a verdade é o que sustenta a credibilidade que nós temos. Então, o nosso time, o time da Rádio Tupi, é e vai continuar sendo seu aliado, seu parceiro, e pode acreditar, falando sempre a verdade, você aqui não vai ser traído em momento nenhum. Muito obrigado, amigo. Valeu. Obrigado.